Estamos aqui no bairro Morada do Sol, aqui em Juiz, e agora a gente vai passear por uma casa, é um duplex, que realmente é encantador, fica praticamente todo mobiliado e feito com bastante carinho, os proprietários mudaram há pouco tempo e que vale a pena a gente fazer esse passeio. Olha só as frutíferas aqui na frente, nos acompanhe. Olha só pessoal, que bacana, uma região extremamente residencial, aqui estamos, são casas conjugadas de alto padrão, um bairro extremamente residencial e super tranquilo de ver, espaço de garagem, aí dá para colocar dois automóveis, vamos lá, vamos passear. As frutas que a gente mostrava logo no início aqui, limão siciliano, ali eles, ó, espaço de garagem que a gente comentou. Portão já com motorzinho, a casa com monitoramento de alarme, inclusive de câmeras, depois a gente chega naquela sacada ali para a gente conferir. Tem uma entrada de serviço, ó, essa daqui, que vai dar acesso na lavanderia e na garagem. Aliás, da garagem para a lavanderia. E aqui quando tu entra no hall de entrada, dá isso, senhor Ricardo. Como é que está? Ó, Ângelo. Olá. Área privativa e logo na entrada a recepção com essa adega maravilhosa. Seguimos então com essa adega, muito bacana, diz o Joana. Mais adega do lado, debaixo da escada, lavabo, bacana, elegante, casa rica em iluminação. Olha, um espelho em bisotê e esse lindo ambiente aqui, esse living, já com calefator. Senhor Ricardo, aqui o acesso totalmente visível com essa abertura para a área de festas, que nada mais é do que um pub, né? Que sala de jantar, totalmente ligada com a cozinha. Então, são dois ambientes que se comunicam, né? Estão, são dois ambientes que estão juntos, né, minha gente? A cozinha fica lá toda amobiliada. E a área de serviço que a gente comentava, né? Que tinha o acesso, está aqui. Que é onde a gente veio da garagem, que era o espaço lá de fora que nós comentávamos. Ó, inclusive os móveis, as máquinas de lavar também ficam. Aqui, então, esse ambiente extremamente aconchegante, acolhedor. É um pub, onde tu tens vida aqui, vida em abundância, né? Olha só, que ambiente para você receber teus amigos, acolher toda a família. Olha a visão que tu tem daqui. Fogão. Lá, um espaço, não só de verão, como inverno também. Porque a gente pode observar que esse ambiente aqui, ó, coberto. Tu pode ver que tem essa lona aqui, né? Que é uma abertura, na verdade, que ela fecha. E ela fica com esse ambiente aqui totalmente fechado. Ou seja, inverno e verão, a gente pode usar esse espaço. Gente, mais informações sobre essa casa maravilhosa, entrando agora para a venda, né? Ela, desde a sua construção, até poucos dias atrás, era a mesma família que vivia nela. Então, eles mudaram. E estão disponibilizando esse ambiente maravilhoso para a venda. Quem quiser mais informações, faça contato com a gente aí. Saímos, então, do living aqui. Fechou o negócio? Então, e vamos voltar aqui, ó. Agora a gente vai para a parte íntima da casa. Toda a escada em granito. Olha só esse lustre. A gente vai de outro ângulo mostrar ele aqui. Como é um lustre elegante. Que deixou um charme muito bacana. Olha só. Vamos seguindo. E vamos seguindo, então. A área íntima. Tu pode ver que tu não perde espaço. Quase nada de corredor. Tu vai ter aqui, então, um dormitório. Que vai ficar de frente do imóvel. Quero dizer de frente, né? Vou mostrar a sacada aqui agora. Sacadão. Climatizado. Climatizador fica, minha gente. Olha lá. Oiê. Móveis. Todos eles ficam. Ah, eu não falei, né? A casa tem água quente. Ela tem placas solares de aquecimento da piscina. E aqui a gente entra na suíte principal. Vamos direto. Vamos pra cá. Primeiro. Olha só a visão que tu vai ter aqui desse imóvel. Climatizador. Aqui nós temos um roupeiro. E as aberturas, eu acabei, acho que não falando, são aberturas com automação. Esse conforto é bastante importante nos dias de hoje, né? Olha só que a visão que a gente vai ter aqui. Então, lá da área gourmet, do pub. E, olha aqui, minha gente. Aqui, a visão que tu tens da cama do casal para a banheira. Para a área do banheiro. E antes disso, aqui eu acesso um closet enorme. Tá? A gente depois vai mostrar imagens desse closet à noite, tá? Porque agora, hoje é, estamos num dia de sol aqui. Mas a gente tem imagens à noite desse imóvel. Closet climatizado. É bem importante falar isso. Que tu vai ver como é bonito esse imóvel. Como ele é aconchegante. Como ele foi construído com muito carinho. Box de banheiro grande. Grande, grande também com aquecimento, né? Óbvio. E olha só. Essa banheira. Totalmente integrado esse imóvel. Mais informações? Não preciso nem dizer, né? Ah, bem importante, minha gente. A qualidade dos móveis que ficam... Que já estão aqui. São móveis de altíssimo padrão. Vale a pena fazer a visita nesse imóvel. Que ele tem um conjunto, não só de qualidade da obra. Mas também um conjunto de qualidade dos móveis que aqui estão. E aí O que você vai ver?